Salve, salve galera do Para Sempre Umbanda! Curso Formas de Rezar, como rezar. Chaves para rezar e para orar e atingir de uma forma simples o sagrado. Se conectar com o sagrado de uma forma simples. Na outra aula eu falei para vocês... Respirarem fundo, se conectarem a um ponto de força da natureza. Respirar fundo e esvaziar. Esvaziar os sentimentos e para poder facilitar a conexão. Porque você está pensando num lugar que você gosta. Praia, cachoeira, matas. Um ambiente que você gosta. Um ponto de força da natureza. Quando você respira, você se liga através de um cordão energético. Neste lugar, o pensamento tem que ser firme. E você se liga ao ponto de força da natureza. Isso também é usado na meditação. Apenas para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Uma outra chave. Essa foi uma chave. Uma outra chave que você pode usar para a reza. Seria a vela. A vela. Você vai acender uma vela. E seja ela branca. A cor que você quiser. Mas eu falo branco porque o branco está para todos os guias. Está para todos os orixás. Inclusive para o Exu e para a Pombagira. Pô, seu. Rezar para o Exu e rezar para a Pombagira. Sim, rezar para o Exu e rezar para a Pombagira. Quando nós estamos conversando, falando com o coração, é uma reza. É uma oração. Então, quando você pega a vela branca, você eleva e se conecta. E coloca a vela aqui na sua frente. Você usa a vela como uma forma de conexão com o astral. É um outro elemento que você pode ativar. Ativar como elo de ligação com a força, com o poder. Ou com o orixá, ou com a entidade que você quer rezar. É uma outra chave que nós temos, que seria a vela. Seria um elemento facilitador que cria, a partir da chama, da energia ígnea, uma corrente, um cordão energético até o orixá ou até a entidade. E de lá, esse cordão energético, ele é ativo e através da chama, manda de volta para você. E você com a vela aqui na frente, vem para você. É um elemento facilitador. Que facilita aquelas pessoas que têm dificuldade de atenção, dificuldade de se conectar. Um outro elemento que eu chamo de facilitador para a reza, de facilitador de conexão também, é um copo com água. E o copo com água, existe duas funções. Tanto de descarregar, purificar, como energizar, curar. O objetivo que você dá no momento da reza, é o que vai dizer se você pode usar a água para beber ou não. Se você usa como elemento de purificação, você está aqui com o copo de água, você levanta o copo de água. Meu Deus, o orixá, eu peço que eu seja descarregado, purificado através dessa água. Então, essa água, esse copo com água, funciona como um canalizador para canalizar as energias negativas para entrar dentro da água. E entrando dentro da água, ele se dissipa e vai embora através do portal aquático, da energia aquática agora. Energia aquática. E vai embora. Quando você está rezando ali, vai atraindo. Agora, existe também um outro objetivo. Deus, meu Pai, Sagrados Orixá, Sagrados Guias de Cura, eu vos peço que depositem nessa água o remédio necessário para eu me curar de tal doença. Ou de tal aflição, ou de tal situação. Os remédios são depositados. Aí existe... Normalmente, é recomendado até mesmo pelos guias isso. E até mesmo eu falo quando é feito isso. Cobre com um pano branco, de preferência virgem, limpo e virgem. De preferência virgem, que eu digo assim, que só é usado para isso. Você não pode pegar o pano que você usa para limpar o prato e tampar ali. Você pode usar a sua toalha, de repente, no terreiro de bater cabeça. Você coloca ali. A toalha vai estar limpa, óbvio, tampa. E a toalha funciona também como um filtro. Um filtro, a toalha. E vai depositar todo o remédio necessário para que você possa tomar. Aí, precisa ver depois de quantas horas, segundo a sua intuição ou segundo a determinação que foi dada. Você, depois de tantas horas, você dá um golinho e bebe a água. Ou então, coloca numa garrafa e vai aumentando aquela água. Não deixa aquela água acabar mais. São elementos que nós chamamos de facilitadores. Pai Paulo, isso serve muito quando nós estamos na sua casa, quando nós estamos em casa, quando nós estamos na nossa moradia. E se nós não estivermos a terra? A terra, a árvore, os vegetais, são outro elemento que facilita muito a conexão com o astral. Facilita muito. Então, se você estiver dirigindo com o carro, você viu uma praça, um gramado, alguma coisa, para. Para o carro, vai ali no gramado, senta se possível. Se não, vai numa árvore, encosta na árvore. Pede licença para aquela força que está ali. E começa a rezar, mentalizando a força. Sagrado gramado, árvore, sagrado, peço licença para que nesse momento eu possa me descarregar e me reenergizar. Esses são elementos que eu chamo de facilitadores. que facilitam a nossa reza, a nossa purificação e facilitam também a conexão. Para aquelas pessoas que têm dificuldade. Mas, Pai Paulo, eu não sei fluir, eu não consigo nem pensar nenhuma frase. Irmão, senta no gramado, senta na árvore, se aproxima da árvore. Pede licença e pede para que Deus, aquela força te purifique. Senhor Deus, peço que nesse momento me purifique. E respira fundo. Vai esvaziando, vai esvaziando, vai esvaziando. São técnicas de reza, rezando elementos para facilitar a sua reza e facilitar a sua conexão. A postura, como eu já disse, precisa ser religiosa. Não é você chegar lá na árvore e falar, árvore, me descarrega aí. Não, tem que ser religiosa, uma postura de respeito. Religiosa, de respeito, de atenção. Quando você tem essa postura religiosa, você consegue. Dentro do seu carro, você parou o carro, você fechou seus olhos, mentalizou uma força, um ponto de força, você não precisa nem descer do carro. Você consegue se descarregar. Eu normalmente, estou falando eu, eu normalmente quando sinto que estou muito carregado dentro do carro, porque eu trabalho com, sou motorista de aplicativo, vocês sabem disso. Quando eu sinto que eu estou carregado e o carro está carregado, eu paro perto de uma praça, vou ali, sento na praça, sento no chão, no gramado se possível e peço para que aquela energia envolva o meu carro. E descarreguem também o meu carro. Começo a rezar, fazer a conexão com Deus, com os orixás e peço para que dentro da minha oração, aquela energia seja propiciatória e descarregadora, envolvendo o meu carro e a mim mesmo. Existem outros elementos que facilitam também a oração. A oração, mas aí depende da fé de cada um. Entre eles são os otás, que são as pedras, os cristais, incensos de vareta, você acende um incenso de vareta, começa a usar a energia eólica, a energia do ar. As pedras são a energia mineral. Imagens, imagens do otás são também elementos que facilitam. Você se conecta naquela imagem, aquela imagem abre-se um portal alusivo ao orixá ou a entidade que você está trabalhando no ponto de força dela e aquela imagem começa a absorver energias negativas e irradia energia positiva. Imagem também é um excelente, eu acredito que seja até um dos melhores, junto com a vela e a água, é um dos melhores elementos que facilitam a conexão e facilitam a sua oração e a sua reza. Mas tudo isso depende muito da postura, postura religiosa. Uma imagem que é cruzada, que é abençoada, fluidificada, como você queira chamar, ela é um portal, ela não é a entidade. Vamos supor, seu flecha certeira. Foi cruzada a imagem como flecha certeira, mas a imagem não é ele. Mas ela é alusiva, quando é cruzada, é alusiva ao poder, a falange dele, ao domínio aonde ele atua, que seria as matas. Então, quando você faz a oração para aquela imagem, se conecta com as matas, se conecta com o domínio, ele recebe essa oração e ele atua através da imagem para poder descarregar e poder energizar você. A imagem, junto com a vela, como eu já disse, para mim é um dos maiores facilitadores que tem de oração e de reza. E quando nós usamos formas de rezar, eu falei de Exu, falei de Pombagira também, que é possível sim rezar para Exu, rezar para Pombagira, e isso tem no nosso livro de orações. Mas eu quero rezar para Exu aqui, rezar para Exu. A postura tem que ser religiosa. E se a postura tem que ser religiosa, eu sei que encruzilhada é um ponto de força de Exu. Ah, mas o meu Exu trabalha no cemitério. Não, vamos focar na encruzilhada, que a encruzilhada é um ponto de força aonde existe a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. É o encontro de duas realidades, a material e a espiritual, o físico e o espiritual, o divino e o profano. Como vocês queiram chamar. Por que não se conectar ao cemitério? Porque dentro do cemitério existem muitas forças e precisa de muita concentração para você se conectar exatamente na energia e na força que você quer. Então, se você quiser rezar para Exu, reze, reze mentalizando uma encruzilhada, uma encruzilhada de terra, uma encruzilhada de terra e você respira fundo. Larue, Exu, salve suas forças. Larue, Exu, salve suas forças. Peço licença que nessa encruzilhada, nesse momento, as suas forças divinas possam me descarregar e trazer as energias necessárias para que eu possa novamente me reenergizar. Que eu possa novamente estar pronto e apto a realizar as minhas atividades. Saúdo suas forças, Exu. Larue, Exu. Exu, Mojubá. Simples. Formas de rezar. Na próxima aula, eu quero ver se eu falo com vocês sobre algumas consciências ativando os orixás dentro da forma do seu verbo e trazer uma forma de rezar para que você consiga atingir o seu objetivo verdadeiro. Tá bom? Axé. Exu.